Olá pessoal, aqui quem fala é o Leandro, eu sou o fundador da equipe World Forever e estou aqui hoje para mostrar para vocês como fazer o upgrade da franquia consultante para a franquia executive. A franquia executive é a melhor franquia que o nosso negócio oferece e até o dia 8 a gente tem uma mega promoção de lançamento do escritório do Brasil, onde você vai adquirir o equipamento revolucionário chamado de Space Station, vai receber o Space Phone, que é um smartphone top de linha da empresa e ainda vai receber o título de executivo. Nesse momento, quem vai aproveitar essa mega promoção é o grande líder da Bahia, o Eduardo Quirino, ele ficou impactado quando viu essa oportunidade de negócio que a nossa empresa oferece e esses produtos altamente revolucionários. Para começar, você vai entrar no site www.wordgn.com e vai clicar em login. Vai abrir uma página onde você vai colocar o nome de usuário, sua senha e fazer o login. Vamos esperar carregar. Como vocês podem ver, a gente acabamos de entrar no back office do Eduardo, ele está ainda como consultante, Eduardo Quirino, consultante, e a gente vai fazer o upgrade agora dele para a franquia executive e aproveitar essa mega promoção. A gente vai clicar em Store, vamos esperar carregar. E aqui vai estar a franquia da promoção, pacote Space Titanium. Vocês podem escolher esses produtos na cor prata com preto ou branco com dourado. O Eduardo escolheu a prata com preto. A gente clica aqui para prosseguir. Vamos esperar carregar. E aqui vai ter a descrição do que ele vai estar comprando, né? Ele vai estar adquirindo o pacote consultante de 49 dólares, mais a Space Titan, mais o Space Phone. Esse aqui é o equipamento Space Titan. Nessa parte, você confere tudo que o pacote vem incluso, né? Aqui está a descrição de todos os produtos que a franquia executiva está te oferecendo e vai adicionar no carrinho. Bom, como vocês podem ver, aqui está pedindo mais uma confirmação. Você vai clicar em Checkout. Nessa parte aqui, você vai conferir o seu endereço, né? Já está incluso o valor do frete com impostos. E se o seu endereço estiver correto, você vai deixar essa opção marcada. Caso não esteja, você vai clicar em Novo Endereço. Tá ok? Vou clicar agora em Confirmar. E aqui, a gente vai pedir, o site vai pedir mais uma confirmação, né? Para você ter certeza que está comprando e enviando para o endereço corretamente. Tá ok? Você vai clicar em Confirmar. Novamente, você vai estar clicando aqui em Play Novo, para escolher sua plataforma de pagamento. E aqui, você vai estar concordando com os termos, clicando nessa caixinha. E escolhendo a sua plataforma de pagamento. Cartão de crédito, né? No momento, não está funcionando, mas em breve a gente vai estar funcionando. A Wallet, se você tiver esse saldo dentro do negócio. E o Voucher, que você pode comprar um saldo, um voucher de um representante da empresa. Essa parte, a Dien, é para cartões de crédito internacionais. E na Word Payout também. Tá ok? Vamos utilizar essa parte aqui, do voucher. Clicando em Close. E aqui, a gente vai inserir o voucher, a numeração do voucher, para finalizar a compra. O voucher, quando é gerado, ele também tem uma chave de segurança. Que a gente vai adicionar aqui. Vai confirmar tudo direitinho, o valor. E clicar em Pagar. Vai pedir uma confirmação. Você clica em Sim. Tem certeza que deseja continuar? Com certeza. Prontinho. O Eduardo Quirino, acaba de se tornar um executivo dentro do nosso negócio. Como vocês podem ver, tudo perfeitamente. E ele já está como executivo. Pessoal, vocês, como o Eduardo, também podem estar aproveitando essa mega promoção. Até o dia 8 de setembro. E estar entrando nesse negócio revolucionário. Que, sem dúvida, vai mudar a vida financeira de muita gente no Brasil e no mundo. Tá ok? Sous-titrage Société Radio-Canada Anything we dream about How about now? How about now? How about now? How about now? How about now?